Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aqui eu preciso parar um pouco para desfazer falsos ensinos. Paulo estava desfazendo falsos ensinos lá nesta carta e nós temos que nos atentar a isso. Por quê? Porque essa escritura lá na seita, no branamismo, era usada para defender a ideia de uma relação sexual de Eva com a serpente. Então, o que se usa aqui? Está vendo? A serpente enganou Eva. O que Paulo está falando? Olha a ligação. Ele está falando que ele quer apresentar a igreja como uma virgem. E aí ele liga a serpente que enganou Eva, porque a serpente tirou a virgindade de Eva. Gente, essa é uma coisa tão insensata, tão louca, que é falta de olhar o que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu temo que do mesmo jeito que a serpente fez com Eva, aconteça com vocês. Então Paulo estava com medo que a igreja fosse violada sexualmente falando? É claro que não. É claro que o assunto não tem nada relacionado a sexo aí. Esse é o princípio que nós temos procurado mostrar às pessoas. Lê o texto, lê o versículo anterior, o versículo posterior, como dizem os teólogos, a perícope, o contexto imediato. Às vezes a tua dúvida vai ser respondida no versículo lá de baixo. Qual que é? O que diz o versículo seguinte? Vamos ler o 3, né? Receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Veja, não tem nada de sexual aí. É mente. A sua mente ser corrompida. Lembra que ele falou no capítulo 10, que as armas da nossa milícia não são desse mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo nossos sofismas, que é argumentos. Ele está falando, ei, eu estou lutando contra argumentos, contra ideias que estão corrompendo a mente de vocês e afastando vocês de Cristo. Então o que nós fazemos com as armas da nossa milícia? Nós destruímos esses argumentos, essa fortaleza cai e em seguida nós levamos cativo. Todo o pensamento, a obediência de Cristo. Não tem nada aqui que denota em algum momento relacionamento íntimo. Está falando sobre a ideologia. Seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e puredas as devidas a Cristo. E ele continua, se na verdade, olha o versículo seguinte, Vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tem desrecebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, esse de boa mente o teolerás. Por que ele está falando que vocês estão aceitando pessoas vindo trazendo outro evangelho? E era o que nós estávamos lá no passado, aceitando um outro evangelho. Porque veio William Branagh no meio do caminho e trouxe um evangelho diferente, com uma doutrina dele. Veio Joseph Smith, trouxe um evangelho diferente. Veio Ellen White, trouxe um evangelho diferente. Veio Charles Russell, trouxe um evangelho diferente. A verdade tem que ser dita. São falsos evangelhos, não é o evangelho de Jesus Cristo. E nós fomos, suportamos isso, aceitamos isso, e vivemos muitos anos pensando ser o evangelho verdadeiro. Até que então a luz brilhou. O Espírito Santo não deixa a sua igreja enganada. É maravilhoso isso. Porque ele nos amou a ponto de ir atrás de nós. E nos remover com mão forte desse sistema humano.